Música É isso aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite Aqui é o Manuel Do, com o Toqueiro do Bairro E aí galera, passeiozinho na rodovia, hein? Videozinho de hoje, é isso aí Estamos dando um passeio, né? Na região de Rio Preto Lembrando dos meus amigos, né? Que temos aqui, lembrando para os meus amigos Que temos aqui no canal as nossas parcerias Você pode fazer o teu seguro com a Chase Que é sempre uma boa pedida, né? Que você vai ter um desconto muito bom Basta entrar em contato aqui, ó Pelo telefone que tá aqui na descrição Pessoal, é tudo WhatsApp, beleza? É isso aí galera, entre em contato lá que vocês vão se dar bem Ai, ai, ó, passeiozinho Hoje é sábado, né? Resolvi fazer essa voltinha aqui na rodovia Para a gente curtir Tá vendo? Sem pressa, sem violência Tô passeando, pessoal Olha só a visão, né? Ai, 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 viu? Tô com o meu manguito, com a minha luvinha Com a minha bota Olha lá a minha bota Ai, ai, ai E eu resolvi fazer essa filmagem Porque eu vim aqui ver um, na casa de um amigo Um mirassol, né? Tô voltando pra Rio Preto É isso aí galera Passeio de sábado Foi na rodovia Altas velocidades Aí eu tava conversando com esse colega meu Ele viu a Vulcan, né? Ficou apaixonado, gente Apaixonado E ó Pra andar com a moto na rodovia Essa moto, ela é muito macia, né? Vocês Eu me sinto, assim Muito confortável na moto, tá? E essa situação de segurança Que eu tenho com essa moto na pista É muito alta Entendeu? Ela tem um torque muito bom, né? Ela responde rápido Você anda com ela tranquilo Pra qualquer tipo de viagem, né? E essa posição de pilotagem aqui É fantástico Eu gosto mais Eu gosto demais da Vulcan, gente Eu gosto demais A moto deu certo pra mim Aqui é a polícia rodoviária Ó, deixou 90 quilômetros Aqui é complicado, né? Polícia rodoviária Aí, ó Tomara que eles não me param, não Porque só perde tempo Para, vai Por mais que esteja tudo certo É que ela perca de tempo, né? Ai, graças a Deus Não tem ninguém pra me parar É isso aí E aí, galera, viu? Olha aí, ó Tô com a visualização na câmera Numa nova tipo de visualização, né? Ficou bacana, né, pessoal? Dá pra ver tudo certinho, né? Lá na frente, né? Muito bom, né, pessoal? O cara anda na rodovia 10 por hora Não pode É proibido Ai, 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 viu? Aí, ó Que passeiozinho gostoso, pessoal Nós vamos sair da rodovia Até perto da minha casa, tá? Aí nós sinaliza o vídeo Ó, a pessoa me passou, pessoal Pra você ver Como que eu tô preocupado Eu não tô preocupado com a Velocidade em si, tá? O que eu tô mais é querendo curtir Agora esse cara aí, ó Desesperado Pode causar um acidente A qualquer momento, sabe? Por quê? Porque anda Né? Parecendo que Vai acabar o mundo Não Anda de boa, gente A rodovia tá Aqui nós estamos na Na rodovia, mas Nós estamos na zona urbana Tem entrada pra tudo Quanto é lado aí É isso aí, galera Vamos que vamos, turma Gente, boa, viu? Tá vendo, ó Passeiozinho de boa Essa moto anda demais, gente Demais E assim Pensa numa pessoa relaxada Uma anezinha Tô relaxado aqui Tá vendo, ó Aqui eu falo das entradas Olha como é que o fluxo ali Já funila E já aumenta o número de veículos, ó Por causa da entrada aqui, ó Tá vendo? É assim, pessoal Os radares Os radares da cidade Ei, galera, hein Tá vendo? Passeiozinho na pista, pessoal Só pra vocês sentirem um pouquinho da moto Vendo nessa nova visualização da câmera, né Ficou top, né? Um videozinho curto Tá vendo? Vou entrar aqui agora, ó Aí, galera Voltei Nós vamos entrar aqui, né, ó Vamos entrando pra Rio Preto já Tá vendo? Pra Rio Preto, ó Entrando em Rio Preto A entradinha, né? Vamos lá Aqui todo mundo É isso aí, galera Vou parar aqui, ó Não vou cortar, não Porque eu não tô com pressa Não preciso passar no corredor Eu evito um monte de coisa fazendo isso, sabe? Um monte de coisa Aí, ó A moça de moto ali, ó Eu não sei E de repente Isso aí se torna um risco desnecessário, né? Já vi muito acidente acontecendo Por causa da Do risco desnecessário E ele Imprevistos acontece Você vai fazer uma coisa Que não é necessária E acontece alguma coisa É o tal do risco Que eu tô falando aqui Desnecessário Você pode se machucar E aí Eu não preciso disso Então anda de boa Aí, ó Cheguei, pessoal Cheguei em Rio Preto A benção Como que vamos, turma? Subir aqui Aqui Vou subir É isso aí, galera Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo, turma Fui! Fui!